Nesse vídeo aqui eu vou te revelar qual o melhor aplicativo IPTV para a sua TV Samsung. Eu sei que tem muita gente que pesquisa sobre esse tipo de assunto, porque hoje em dia está tudo muito caro, as pessoas querem utilizar um serviço gratuito, querem baixar o aplicativo IPTV na TV Samsung, LG, etc. para conseguir ter acesso. Então eu vou te revelar qual o melhor aplicativo para você estar instalado na sua TV Samsung para você conseguir ter acesso a filmes, séries, canais abertos e outros tipos de conteúdo também. Então assista esse vídeo aqui até o final. Bom pessoal, sendo bem direto aqui ao ponto nesse vídeo, tem muita gente que me pergunta, porque eu sempre estou trazendo aqui vídeos sobre IPTV e as pessoas sempre me falam qual que é o melhor aplicativo de IPTV para a TV Samsung? Porque, assim pessoal, você tem que se atentar muito em relação ao aplicativo que você vai estar utilizando. Porque tem alguns aplicativos que você baixa que não tem conteúdos, que você vai ter que instalar, por exemplo, conteúdos dentro desse aplicativo. E você vai ter que pagar também um valor mais caro. Fora que outra coisa também, se você quiser, por exemplo, pagar por um aplicativo, tem muitos aplicativos aí que te cobram mensalidade, de fornecedor, por exemplo. Então você vai instalar um aplicativo e você vai ter que ficar pagando mensalidade. Então não compensa você, por exemplo, ficar pagando todo mês para você conseguir ter acesso a conteúdos. Então eu vou te revelar que é uma opção muito barata, com custo-benefício enorme, que é o GoldCast TV. O GoldCast TV funciona na TV Samsung tranquilamente quando você faz a compra do aplicativo. Eu vou deixar o link do GoldCast TV aqui embaixo, pessoal, aqui no primeiro site desse vídeo, aqui no primeiro comentário, na verdade, desse vídeo, e também aqui embaixo na descrição. Quando você faz a compra do GoldCast TV, você recebe o seu login e a sua senha, ok? E você pega esses dados e joga no aplicativo da TV Samsung. Lá quando você compra o GoldCast TV, você recebe lá a lista de aplicativos que você deve instalar na sua televisão Samsung. Então é muito simples e muito fácil de você estar utilizando o GoldCast TV na sua TV Samsung, ok? Em relação ao conteúdo, se você quiser, muita gente me pergunta, mas quantos conteúdos que tem? O GoldCast TV, ele tem algo em torno de entre 40 a 50 mil conteúdos. É óbvio que eu não contei, mas o suporte me diz isso, tá? Ele falou que tem 40 a 50 mil conteúdos atualizados semanalmente. Então toda semana, o conteúdo do GoldCast TV, ele é atualizado. Então você consegue ver futebol, ver anime, ver canal adulto, se você gosta de achar esse tipo de conteúdo, filmes e séries. O melhor do GoldCast TV é o catálogo de filmes e séries, porque na minha opinião, não tem aplicativo que bate de frente com o GoldCast TV em relação a filmes e séries. Então filme que sai no cinema, que sai na Netflix, uma semana depois, dá até menos tempo do que isso, pessoal. Sai no GoldCast TV. Já teve séries e filmes que saíram na Netflix, um dia depois já saíram no GoldCast TV. Então assim, é muito atualizado. Então se você quer, por exemplo, baixar algum aplicativo de IPTV na sua televisão Samsung para conseguir ver filmes e séries, o GoldCast TV é uma excelente opção. Não só para filmes e séries, como para outros conteúdos também. Porque como eu disse anteriormente, tem futebol, tem novelas lá também, tem canal adulto, tem anime. Então você vai se satisfazer com todos os conteúdos do GoldCast TV. Em relação a travamentos, você não vai ter também. O GoldCast TV tem um sistema de servidor em P2P. Eu não vou especificar o que é P2P, mas é um tipo de servidor mais moderno, por exemplo, com servidor de PTV. O GoldCast TV é um aplicativo de PTV com servidor em P2P. Então é muito diferente de alguns aplicativos que você encontra na internet. Então espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você quer utilizar o melhor aplicativo IPTV para a sua TV Samsung, o que eu recomendo é o GoldCast TV. O site do aplicativo vai estar logo aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, e também aqui embaixo na descrição desse vídeo. Ok? Se você tem alguma dúvida em relação ao aplicativo, em relação ao vídeo, deixa aqui embaixo sua dúvida nos comentários aqui desse vídeo, que eu vou estar te respondendo. Deixa o seu gostei e compartilha aqui esse vídeo também. Até a próxima e tchau, tchau. Fui.